O CSA já aparecendo à beira do gramado e o torcedor se manifestando. Aí o Daniel Costa, das do CSA, e o torcedor fazendo uma grande festa. Temos ali o trio de árbitros, com o pessoal do CSA já chegando, o bom esporte também já jogado, né? Não dúvida, é uma sequência de resultados positivos. Começou no Campeonato do Alamante, quando o time conseguiu. E a bola já está rolando, vamos ver as emoções de CSA e o bom esporte. O Maceió, Muriel, mandou para a grande área, buscou. Afastou a defesa. Eita, livre, livre, o Muriel, bora para a grande área, subiu o Michel, passou por todo mundo. Aí para o William Barbio, esticou na frente, olha o perigo, um grande momento para o bom, bateu para o gol, defendeu, sensacional, Cajuru. Uma defesa espetacular, um grande momento que teve a equipe do bom esporte. E bons resultados em Maceió, vem bora para a área, escanteio, batido com o perigo, Cajuru deu um soco na bola. Sobrou a defesa, apareceu cortando. Lançou, buscou. A jogada boa, esticada para a grande área, sai do gol, Fabrício. Recebeu, foi ao fundo, encara a marcação, tenta a fim da trabalha, puxa o jogo, vem bora para a grande área. Fez a, na risca de grande área. Nildinho bateu, deu um toque na bola, o Xandão e agora vai caindo nas mãos do Fabrício. Por ali, Velton, vem bora para a grande área, levantou com o perigo, a zaga cortou. Sobrou, apareceu o Machado, bateu no canto. Ele calculou bem o Machado, mandou, mas o Cajuru, cação do Leandro, vai ao fundo, o Bajo cruzou, sobrou, com o Alisson cruzou, mas bateu na defesa. Daniel para a bola, Daniel bateu, bateu, rasteiro, tocou na barreira, foi para fora, é escanteio. Para a esquerda, recebe o William Barbio, tenta a finta, fintou o Muriel, conduz a bola, pediu na frente o Alisson, bora trabalhada, abriu. Bola voltou, tocada na ponta, buscou o Talisson, recebeu, abriu espaço, bateu, bateu na zaga, defendeu, defendeu o Cajuru. Alisson preparou na grande área, ajeitou, cruzou, bora na batida, a zaga cortou, voltou, bora na batida, defendeu novamente, sensacional, Cajuru. Mais uma vez, o Cajuru apareceu para salvar o C.S.A. numa grande jogada. Ah, senhor, nesse momento do jogo, bola suspensa com o perigo, toque de cabeça, passa por toda a extensão da grande área. Saiu errado, olha o Ferrugem, conduziu, lançou, volta, a chance é boa, dominou, bateu para o gol. Gol! O Didira! Para o C.S.A. E o Didira bateu para fazer, no comecinho do segundo tempo, Didira. Descobri bem colocado o Didira, ele abre espaço de longe, bate, carimbou a defesa. Lança na grande área, conseguiu, chegou, tocou na bola. Dá um toque bonito para o Michel Douglas, conduz, virou, ele velhou de cabeça, afastou. Daniel cruza, hein? Olha a bola trabalhada, Daniel vai ao fundo, cruzou com o perigo, apareceu a defesa, cruzada com o perigo, sobe a zaga, cortou, bora, batido no canto. Defendeu, defendeu o Alexandre Cajuru. Olha a defesa do C.S.A. Facilou e o Cajuru fez uma grande defesa aí, olha só. Mas o Boa querendo o empate, o jogo é muito bom em Maceió no segundo tempo. Bola esticada, a chance, chegou, volta, ele chegou também a defesa. Olha só, na tentativa dele ali, apareceu lá para fazer o corte. Para o Nildinho, dominou, vem embora para a área, ele conduz a bola, preparou, levantou com o perigo de direita de cabeça. A bola passou muito perto do travessão, foi para fora. Que grande chance teve o C.S.A. no campo de ataque. O Nildinho mandou com açúcar e deu um toque puro. O Edinho preparou, a bola esticada para o Michel Douglas, mas não conseguiu entender, ficou mais embora. Olha o C.S.A. A bola com o Valter, lançou o Cabral. Olha o Hugo, bateu por cobertura, errou completamente. O Daniel Cruz, pintou, cruzou com o perigo, a chance, passou por todo mundo, por todo mundo, ninguém aproveitou.